Bom dia a todos. Que privilégio estar aqui e compartilhar a Palavra de Deus com vocês. Depois desse café canadense maravilhoso, ovo mexido, bacon, linguiça, come bem, e ainda com o pastor Ceni do lado me contando histórias, irmãos, foi maravilhoso. Eu já fui alimentado espiritualmente, já ouvi testemunho, estou muito feliz de estar aqui. Tem sido um tempo de Deus para mim também, essa natureza, esse lugar maravilhoso, aproveitem o lugar. Às vezes uma conversa com Deus debaixo da árvore, às vezes um tempo na frente do lago de meditação, um tempo a sós com Deus. Deus vai te visitar aqui se você estiver aberto para receber as coisas de Deus na sua vida. Amém? Estou animado? Eu dei o meu livro para o pastor, só compartilhar, são dez comportamentos tóxicos que eu falo nesse livro. comportamentos que não são necessariamente pecados, mas que impedem a gente de crescer na vida como um todo, principalmente espiritualmente. Existem comportamentos que eu e você praticamos, que eles nos fazem se boicotar. Deus tem coisas maiores para você. Então, esse é um livro que vai te ajudar a crescer. Bom, eu quero hoje compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou, estava orando de manhã e lembrei dessa palavra e queria compartilhar. Quantos querem viver coisas maiores com Deus? Você quer viver coisas maiores com Deus? Queria hoje te ensinar a apresentar o Espírito Santo aos seus problemas ordinários. Nós vivemos coisas maiores com Deus quando praticamos isso. Apresentar o Espírito Santo para os problemas ordinários da vida. Se você trouxe Bíblia, abra em 2ª Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eu não dei nem tempo de abrir, perdão, gente. 2ª Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E não trouxe Bíblia, tem aqui na tela também. Bom, diz assim a palavra do Senhor. Dos discípulos, dos profetas. Disseram a eles eu. Como vejo o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eles eu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, ah, meu Senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali fazendo ferro flutuar e disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. A pergunta que eu me fiz quando li essa história na Bíblia foi, por que essa história está escrita na Bíblia? Por quê? Uma história de um homem que perde a cabeça do machado e vai pedir ajuda para Deus para recuperar sua ferramenta de trabalho. Não parece um problema ordinário demais? Deus se preocupa com esse tipo de coisa. Deus se preocupa com os nossos machados quebrados. Eu creio que muitas vezes não vivemos coisas maiores com Deus, porque não deixamos o Espírito Santo nos ajudar com os problemas ordinários da vida. Deus pode te ajudar a ajudar seu filho a resolver o problema de matemática. Deus pode te ajudar a consertar seu carro. Deus pode te ajudar a encontrar a vaga no estacionamento no centro. Lá no Brasil é mais complicado estacionar do que aqui. Eu aprendi algo maravilhoso com a minha mãe. Minha mãe, ela tinha um jeito muito peculiar de se relacionar com Deus. Eu lembro que todas as vezes que nós íamos para o centro da cidade, ela entrava no carro, ela já começava a orar. Deus me dá uma vaga. Prepara uma vaga na frente do lugar. E eu lembro que a gente ia, a minha mãe, orando, e era incrível. Eu lembro a primeira vez que aconteceu, a vaga na frente do consultório. Ela parou o carro e começou a agradecer. Eu falei, ah, coincidência. Na segunda vez, terceira vez, eu falei, meu Deus, a minha mãe tem uma unção para encontrar vagas no centro. Quando eu fiquei mais zero, eu falava, mãe, hoje eu tenho que ir para o centro. Você pode ir comigo? Sabe, a minha mãe tinha uma graça. Ela me ensinou a apresentar os meus problemas ordinários ao Espírito Santo. E a experimentar manifestações do poder de Deus. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Ah, essa mensagem é para você. Quem tem muito problema, levanta as duas mãos. Aleluia! Você vai apresentar o Espírito Santo para muitas áreas da vida. Ele vai se revelar a você. Aquele homem apresentou o seu machado quebrado a Deus. E o que aconteceu? Ele não teve apenas o seu machado consertado. Ele viveu uma experiência, um milagre. Muitas vezes perdemos o extraordinário. O que não apresentamos ao Espírito Santo, o ordinário da vida. Quantos querem aprender a fazer isso? Amém? Você vai viver coisas maiores com Deus, em nome de Jesus. Como é que eu faço isso? Primeira lição. Peça ajuda de Deus para resolver pequenos problemas. Peça. A primeira lição é pedir. Dentro da maioria de nós existe uma espécie de balança quebrada. E muitas vezes estabelecemos critérios equivocados do que devemos levar a Deus ou não. Essa balança quebrada fez os discípulos afastarem as crianças de Jesus. O pastor Seria, em compensação, estava correndo com elas aqui. Essa balança quebrada fez aquela mulher com fluxo de sangue sentir culpada quando tocou nas vestes de Jesus. Essa balança quebrada quase fez os discípulos perderem o milagre da multiplicação dos pães. Porque o problema do lanche da tarde não parecia uma situação para se levar para Deus resolver. Muitas vezes perdemos. Deixamos de viver coisas com Deus. Porque parece que levaram o filho da tsunami que perdeu a vida. Isso é um algo digno, mas um machado quebrado. A Bíblia vai nos ensinar que devemos pedir. Uma coisa que eu não gosto em célula. Tem célula aqui para se reunir em grupos pequenos, alguma coisa parecida? Não. Parecida. Mas quando a gente vai pedir oração, reunião de oração. Vai fazer os pedidos de oração. E chega alguém e fala, eu não tenho nada para pedir, só para agradecer. Miserável mentiroso. A gente está se expondo lá, contando a vida. Só agradeço. Não tenho nada a impedir. Que vida perfeita. Que coisa horrível. Está errado. Se você só agradece, está errado. A Bíblia diz que a gente tem que pedir. Lá em Mateus capítulo 7. Versículo 7. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, o recebe. E o que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentro de vós? É o homem que se porventura o filho lhe pedir pão? Lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que sois maus. Sabem estar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus. Dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sabe o que a gente tem que fazer? É jogar a balança fora. Eliseu parecia não usar essa balança. Ele pede poção dobrada do Espírito. Ele pede para Deus abrir o rio Jordão para ele passar. Ele pede para Deus arrumar o machado quebrado do amigo. Eliseu tinha jogado a balança e ia embora. Ele apresentava os problemas ordinários para o Espírito Santo. E ele vivia milagres de Deus. Aleluia. Esses dias eu aprendi algo tão maravilhoso com a minha filha. Criança não usa essa balança. Eles pedem tudo. Criança é uma graça. Esses dias eu cheguei em casa. E era jogo de libertadores do Palmeiras. Eu sou palmeirense. Tem palmeirense aqui. Ei, maravilha. Eu e o Beni, a gente gosta. Família de italianos. Palestra. Era jogo importante. Cheguei em casa. O controle tinha sumido. Eu não acredito. E aí começa a procurar o controle. E o jogo passando. Eu bravo. Já nervoso. O Benício também. A gente não achava. E eu já esbravejando. E então a nininha pegou e falou. Para tudo. Vamos orar. Eu falei. Orar para quê, filha? Esses dias. Eu não estava achando a minha boneca. E eu pedi para o Pai do Céu. E ele me mostrou onde estava. Então está bom, filho. Então ora. Ela orou assim. Papai do Céu. Mostra para a gente aonde está o controle. Em nome de Jesus. Amém. O Benício olhou para ela e falou. E agora? O que a gente faz? Fica quieto. Se espera um pouquinho. E nisso que a gente estava esperando. Eu senti assim bem forte. Está atrás. A gente estava na sala. O controle está atrás do colchão. E eu fui no meu quarto. Está achando o controle. Eu estava lá. Não. Colchão dela. Quando eu puxei o colchão. Estava lá o controle. E eu fiquei morto. Sabe? Foi um controle. Foi um jogo. Mas para a minha família. Foi a neném ensinando a gente. E Deus fala sobre tudo. Ele se revelou para nós. Quantos querem viver coisas maiores? Apresentem. Os problemas ordinários da vida. Sabe? Aqui procura uma árvore. Procura um lugar. Faz uma lista assim. Com aqueles probleminhas ordinários. E apresenta ao Espírito Santo. Vai abrindo esse caderno. Semana que vem. Depois na outra. Você vai ver Deus se revelando a você. Amém? Quantos querem viver coisas maiores com Deus? Segunda lição. Recorra primeiro ao Senhor. Depois tome outras providências. Repete para o irmão para gravar. Recorra primeiro ao Senhor. Depois tome outras providências. O que me chama a atenção aqui é que o homem que perdeu o machado, ele procurou logo o Senhor. Muitas vezes Deus se torna a nossa última alternativa. E não a primeira. Tentamos resolver o problema de tudo que é jeito. Quando nos frustramos completamente. Daí vamos consultar o Senhor. A Bíblia vai nos contar a história de um rei. Um rei temente a Deus. O rei Asa. O rei Asa foi um rei que liderou o povo de Israel com sucesso. Durante o seu governo, eles expandiram o território. Um homem que andava segundo os caminhos do Senhor e venceu batalhas, inclusive pela intervenção de Deus. Mas a Bíblia diz que Asa fica doente. E ele recorre aos médicos, mas não ao Senhor. Olha o que diz Segunda Crônica 16, 12. No trigésimo nono ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Mas confiou nos médicos. Sabe, a gente primeiro recorre a Deus. Depois aos médicos. A gente primeiro recorre ao Senhor. Depois ao terapeuta. A gente primeiro recorre ao Senhor, quando as coisas estão complicadas na empresa. Depois ao consultor. Não se trata de uma negação. Mas de uma hierarquia. Deus em primeiro lugar. E quando estabelecemos a hierarquia. Ah, Deus se revela a nós nas pequenas coisas. Às vezes ele vai usar o médico. Às vezes o consultor. Às vezes o terapeuta. Mas muitas vezes a gente não vai precisar nem chegar lá. Porque Deus vai se revelar. Sabe, quantas vezes na vida a gente está correndo tanto. E eu vejo aqui nas histórias dos reis. Eles diante de desafios complicados. E a maioria tinham bons conselheiros. Mas, por vezes, os seus bons conselheiros não puderam nos ajudar. Pelo contrário. Eu não sei quem são os seus conselheiros. Talvez sejam bons. O médico da família, o terapeuta, eu não sei quem mais. Mas ninguém substitui Deus na nossa vida. Hoje eu quero te desafiar. Quem quer viver coisas maiores com Deus? Ah, recorra primeiro ao Senhor. Meu filho, ele tem um amiguinho, o Bernardo. O Bernardo é um menino de Deus. Sabe criança que parece que desde cedo já é separada pelo Senhor. Aquele menino já novinho. Eu lembro que eu ia nos cultos. E ele se colocava na presença de Deus de joelhos. Ele chorava na adoração. Era um menino muito crente. O Bernardo. Amigo do Bênis. Estudava com ele na escola. E um dia, eles brincando na escola. O meu filho se machucou. Machucou a mão e estava chorando. E já iam levar ele para a livraria. Para a livraria, não. Para a enfermaria. E eu lembro que ele contando para mim. Pai, o Bernardo chegou do meu lado e disse. Antes, vamos orar. O Bernardo, pequenininho. Pôs a mão na mãozinha do Bênis. Que estava doendo. E ele orou. Jesus, leva a dor do Bênis embora. O meu filho voltou para casa dizendo. Pai, a dor sumiu. O Bernardo orou e a dor foi embora. Sabe, ele podia tomar, sei lá. Um analgésico na enfermaria. A dor ia passar. Mas porque o Bernardo orou. O Bênis teve uma experiência com Deus. Sabe, eu queria te convidar antes de levar para o médico. Orar pela febre do seu filho. Antes de resolver as situações corriqueiras da vida. Ah, consulte. Deus vai trazer revelações que você não imagina. Sobre o seu negócio. Sobre as coisas em casa. Quando apresentamos o ordinário a Deus. Ele se revela a nós. Quem quer viver coisas maiores? Apresente primeiro para quem? Para Deus. Terceira lição. Os pequenos problemas são grandes oportunidades de desenvolvimento na escola da confiança em Deus. Eu acho interessante que quando Eliseu é chamado, ele não titubeia. Pelo contrário, ele é pragmático. Ele sabia o que precisava fazer. Ele pergunta o rapaz, eu não tinha perdido o machado. Depois corta um galho, joga na água. O machado flutua. Só então ele manda o rapaz pegar. Eliseu sabia do que Deus era capaz. Ele tinha fé, ele confiava em Deus. Mas ele aproveita essa situação corriqueira para desenvolver fé no coração do seu discípulo. Sabe, são nas pequenas batalhas, nos problemas do cotidiano, que aprendemos a confiar em Deus. Se não formos capazes de depender de Deus para lidar com os pequenos desafios, como vamos confiar as coisas maiores ao Senhor? A fé de Davi foi desenvolvida enquanto ele lidava com os problemas cotidianos de um pastor de ovelhas. Foi lá que ele aprendeu a enfrentar os leões, os ursos. E quando ele teve que se deparar com o gigante, ele estava preparado. Quantos querem desenvolver a fé dos seus em casa? Aproveite as situações corriqueiras. É neste lugar que desenvolvemos. Talvez você já tenha vivido experiências com Deus tremendas, mas o seu filho não. Sua esposa talvez não. Aproveite as oportunidades. Os machados quebrados, eles são oportunidades de Deus na nossa vida. Sabe, eu gosto da história... Lori Cunningham escreveu um livro que me marcou bastante, Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Já leu esse livro? Que nunca leu. É o fundador da Jucum. Esse livro vale a pena. Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Ele vai ensinar a gente a ouvir Deus. É muito bonito o livro. E ele conta, no começo do livro, que um dia ele foi comprar algo na mercearia. Sua mãe deu um dinheiro. Eles eram missionários e um pouco recurso. E a mãe deu um valor para ele. Falou, filho, vai lá. E traz as coisas para casa. Traz comida para casa. E ele está no caminho, brincando, chutando latim, aquela coisa. E quando ele chega na mercearia, ele tinha perdido o dinheiro que a mãe deu para ele. Ele volta, procura em tudo que é lugar e não acha. E aí, quando chega em casa, toma coragem e fala, mãe, eu perdi o dinheiro. E aí, a mãe fala assim, filho, podia dar uma bronca, brigar? Mas, diante do machado quebrado, ela vê uma oportunidade. Filho, vem cá. Você crê que Deus pode revelar para a gente onde está o dinheiro? Eu disse, creio, mãe. E aí, então, eles oram. E aquela mulher começa a orar e pedir, Deus, me mostra. Aonde está? E então, enquanto ela ora, o Senhor mostra. Ela diz, eu estou vendo. Está debaixo de uma árvore, descreve a árvore. O que tem debaixo da árvore está nesse lugar. Eles voltam pelo caminho e começam a procurar a árvore. E quando acham a árvore, dá visão. O dinheiro está lá embaixo. O Loren era menino. Pequeno como os que eu vi aqui na frente. Mas ele aprendeu o que Deus fala. E organizou a maior organização missionária do mundo, a Jocum. Porque alguém o desenvolveu na escola da fé. Quantos têm machados quebrados em casa? Quantos têm problemas ordinários? Ah, apresente-os ao Espírito Santo. Aproveite os machados. E Deus vai suscitar fé no coração dos seus. Quem quer aprender mais aqui? Quem quer viver coisas maiores? Amém? Ah, eu creio. Quando os nossos machados quebrados são postos na mesa. Ah, temos oportunidades tremendas de nos desenvolver na fé. Quarta lição. Quer viver coisa maior com Deus aí? Siga as orientações do Espírito, mesmo que elas pareçam estranhas. Fala para o irmão aí. Siga o que Deus mandar. Mesmo que pareça estranho. Deus tem um jeito diferente de resolver problemas. Não é igual nós. Ele manda o profeta pegar um galho e jogar na água. Vai lá no lugar. E o machado começa a flutuar. Se queremos viver coisas maiores, precisamos estar sensíveis à orientação do Espírito. E quando apresentamos os problemas ordinários, e seguimos as orientações estranhas de Deus, vemos machados flutuarem. Coisas tremendas acontecem. Sabe, eu tive uma experiência muito interessante agora, no começo do meu ministério. Logo que eu assumi. Na verdade, tinha lá na Igreja Batista, a gente faz eleição para decidir o pastor. E na transição do meu pai, eu participei de um processo eletivo. E, graças a Deus, a igreja me escolheu nesse processo. E tinha acabado de sair o resultado da eleição. E, então, recebo uma mensagem no celular. Pastor, preciso de uma reunião contigo para mitigar possíveis problemas de divisão na igreja. E tal, e tal. Então, eu nem cheguei. Já estão falando de divisão. Deus amado. E uma reunião complicada. Um irmão que tinha vários questionamentos sobre o estatuto, sobre os processos. E aí eu fui me orientar com o jurídico da igreja. Falei, toma cuidado. Ele, acho que vai gravar. Cuidado, preste atenção nessa conversa. E eu falei, puxa vida, Senhor. Fui lá. Peguei o estatuto, o regimento interno. Estudei tudo. Me preparei para a reunião. Mas fui orar. E aí, quando eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim assim. Lembra daquele relógio velho? Falei, que relógio, Deus? Aquele que está quebrado e não tem conserto. Meu pai tinha me dado um relógio, um Apple Watch, que quebrou. E eu tentei consertar de tudo que foi jeito e não consegui. Ele falou, pega o relógio e dá para ele. Eu falei, meu Deus. Fui falar com a minha esposa. Falei, esse negócio está estranho. Falei, Senhor. Eu recebi aqui uma orientação estranha. Ela falou, você tem certeza? Você já tem fama de ser um batista meio estragado. Se você começar a dar relógio quebrado para os outros, falando o que Deus falou, não vai ficar bom. Falei, mas isso foi muito específico. Anotei no meu caderno. Aí chegou o dia da reunião. Fui conversar com o irmão. Ele foi falando das suas causas, dos seus machucados, dos seus problemas. Discutimos o estatuto, o regimento. E aí chegou uma determinada hora a hora. Eu falei, Deus começou a me incomodar. E o relógio? E o relógio? E eu estou querendo tomar coragem. Eu vou falar do relógio. E eu falei, meu irmão, eu preciso te falar um negócio. Eu estava orando por esse encontro, por essa reunião. E Deus me deu uma direção estranha. Ele falou, o que foi? O pastor falou, não. Deus mandou eu dar um relógio para você. Mas o problema é que o relógio não tem conceito, está quebrado. Então, eu não sei para que é isso. E ele falou assim, pastor, como é que era o relógio? Aí eu escrevi o relógio. Eu falei, isso faz sentido para você? Ele falou, faz, pastor. Então, por favor, me explica, que eu não estou entendendo. Ele falou, olha, há uns 10, 15 anos atrás, eu dei um relógio desse, igual para o seu pai. E foi uma aliança nossa, um combinado nosso. E Deus me fez entender, pastor. Ele estendeu a mão. A partir de agora, eu estou contigo. O que você precisar, você fala comigo. Eu vou caminhar contigo, porque Deus aprovou o teu ministério. Queridos, só Deus pode fazer essas coisas. Ele faz machados flutuarem. Apresente os seus problemas ordinários. E você vai ver Deus se revelando de forma sobrenatural. Eu tenho um amigo que é plantador de igrejas na América. Central. Um missionário americano. O trabalho dele é preparar os líderes autóctones, os líderes da terra. E então ele levanta recursos. E essa missão, ela vem e constrói os templos. Eles levantam as paredes e eles põem os telhados nas igrejas. Você já plantou várias igrejas na América Central. E ele contando para mim que quando deu a crise americana, um dos seus principais mantenedores ligou para ele e falou assim, olha, infelizmente eu não tenho mais como suportar o ministério de vocês. E ele ficou pensando, Deus, e agora? Como é que eu vou continuar o projeto? E ele foi orar. E quando ele estava orando, o Espírito Santo deu uma orientação estranha. Deus falou para ele, compra um cachorro. Como comprar um cachorro? Vai me ajudar a manter a missão na América Central? Compre um cachorro. Bom, ele ligou na loja e comprou um cachorro. O nome do cachorro era Gatilho Silencioso. Um dia ele está passeando com o Gatilho Silencioso e perguntando, Deus, como esse animal vai me ajudar? O cachorro parou ali para fazer o que tem que fazer. E ele olhando e pensando, e nisso vem um espanhol. Olha para o cachorro. Esse cachorro é adestrado, não é? Não sei, mas parece. Olha, vai ter uma competição aqui, o cachorro é adestrado, deu o cartão para ele, falou, passa lá. Quem sabe o teu cachorro participa. Ele falou, está bom. Pegou o cartão despretensiosamente. Ele falou, eu fui na competição para levar meus filhos, para ver, porque a gente nunca tinha ido em um negócio desse. E para comer cachorro quente, ter um tempo de família. Chegamos lá. Gatilho Silencioso. Coloquei na mão do rapaz. Ele entra na competição. E o animal ganhou toda a competição. Na modalidade dele, ele se tornou o cachorro mais premiado do mundo. Ele ia para todos os lados com o cachorro, participando das competições. Com os prêmios que ele ganhou, com o gatilho Silencioso, ele pôs telhado em 70 igrejas. Deus tem respostas que você não imagina. A gente fica tentando remendar os machados. E Deus fala, filho, apresenta o teu problema ordinário. Eu vou manifestar a minha glória e o meu poder na sua vida. Quantos têm problemas aqui? Siga as orientações estranhas de Deus. E Ele vai se revelar a você. Quantos querem viver coisas maiores com o Senhor? Quinta lição. As orientações do Espírito podem parecer, aparecer embrulhadas em problemas para nós. Muitas vezes a gente está brigando, irritado, porque o machado está quebrado. Mas Deus está querendo nos mostrar algo. Eu gosto da história de Balaão, quando Ele implica com a mula. O bicho empaca. Já andou com o cavalo que empaca, você fica tentando atirar. Eu fico imaginando. Balaão invocado, querendo atirar o bicho dali, dando uma bordoada, gritando, irritado. Mas a orientação de Deus estava vindo embrulhado, num problema, e Ele não estava entendendo. Deus não queria que Ele continuasse naquela direção. Sabe, muitas vezes a gente pede de viver coisas maiores com Deus, porque não discerne as situações do dia a dia. Tem problemas, que, na verdade, são orientações de Deus. Você está bravo com o machado quebrado? Será que Deus não está querendo falar com você? Eu tenho um amigo que é dono de um grande hospital, lá em Campo Lago, perto de Curitiba. O Hospital do Rocio. E ele é novo convertido, eu tenho um discipulado, caminhado junto com ele. Então, ele está vivendo um tempo muito especial com o Senhor. Ele disse, pastor, esses dias eu tinha que assinar um contrato com o governo. Eu vou via atendimento do SUS. E eu já tinha lido o contrato várias vezes, mas não era um contrato bom para o hospital. Porém, era o que tínhamos. Eu falei com o meu advogado, falei com o administrador, eles falaram, tem que assinar. Na hora de assinar, eu tinha já aberto o computador, colocado o toque ali na máquina, preparado tudo. A luz do hospital acaba. E aí, nós temos o gerador. Só que o gerador não funcionou. E eu fui ver o que estava acontecendo, que quando eu entrei, tinha dado, chamei o eletricista, demoramos para resolver. Eu vi ali no painel, estava a chave, deu o culto-circuito, de uma maneira específica, caiu tudo. E aí, eu entendi. Será que Deus não está querendo falar comigo? A luz acabou. E naquela hora, eu senti, não assino o contrato. Ele falou, não vou assinar o contrato. Não assinei. No dia seguinte, chamei o advogado e mandei ele refazer com tudo o que eu queria no contrato. Mandamos para o governo de novo. Eles já tinham rejeitado os meus pedidos várias vezes. Depois que rejeitamos o contrato agora, eles analisaram tudo de novo. E tudo o que eu pedi, eles aceitaram, pastor. Porque a luz acabou. Ontem a luz acabou e eu estava me perguntando, o senhor quer falar comigo? Sabe, às vezes, os machados quebrados, eles chegam. E a gente não pergunta para Deus. É diante dos problemas ordinários da vida. Quando apresentamos ao Espírito Santo, ele nos revela, isso aqui é uma mula empacada. Isso aqui é uma oportunidade de Deus. Você quer viver coisas maiores com o senhor? em nome de Jesus. Deixa Deus te orientar. Por fim, vou terminar com essa última lição. Volte para o lugar das perdas. Se queremos viver coisas maiores com Deus, precisamos voltar o lugar onde perdemos. Eu acho interessante a orientação do profeta. Aonde foi? Aonde foi que você perdeu? Aonde que caiu? E aí, quando eles chegam no lugar, ali Deus faz algo especial. Sabe, muitas vezes, nós queremos evitar nas nossas vidas o lugar das perdas. Os lugares onde fracassamos. Lugares onde perdemos coisas importantes. Nós queremos deixar esses lugares longe de nós. Mas, muitas vezes, para vivermos o extraordinário de Deus, o senhor vai nos tomar pelas mãos e falar, aí, volta lá. Enfrenta. O lugar do fracasso. O lugar do tropeço. O lugar da despedida. O lugar do machucado. E, quando nós enfrentamos os lugares das perdas, ali vemos Deus fazer brotar algo novo. Eu lembro de um retiro, alguns anos, muitos anos atrás, eu fui pregar e eu estava falando da gente reparar os muros da vida. Como nemias. E ir de encontro ao problema, às muralhas, aos reparos que precisam ser feitos e que a gente fica protelando muitas vezes. Eu lembro que, quando terminou a mensagem, uma jovem veio me procurar. Ela, durante anos, negou para si mesmo algo que tinha acontecido na sua casa. Ela tinha sido abusada na infância por um tio. E aquilo era algo que ela tinha tanto algeriza que ela simplesmente tentou apagar. Fazer de conta que não aconteceu. E foi tocando, vivendo a vida. Mas, quando ela ouviu a palavra, o Senhor falou com ela, olha, vai lá, resolve, porque isso está trazendo reflexos na sua vida ainda hoje. Você precisa resolver. E, terminando o acampamento, olha lá, eu indiquei para ela uma mulher de Deus, uma terapeuta que caminhou com ela. E ela começou o processo dos atendimentos e, um dia, ela ligou para mim. Pastor, eu voltei lá, naquele lugar. E, agora, chegou uma fase de um tratamento que eu quero pedir a tua ajuda. Depois, não. Chegou a hora de confrontar meu tio. E eu queria que você fosse comigo nessa conversa. Queridos, pensa numa conversa muito difícil. falei, tá bom, vamos lá. Eu lembro, ainda hoje, no conto, chegamos lá, ele aumentou e ela começou a dizer, eu sei o que você é feito. Aquele moço saiu e ela saiu completamente quebrada, chorando. E nós oramos ali, mas, sabe, naquele dia, aquela moça pôs um ponto final naquela história. Aqueles reflexos que ela carregava com ela acabaram. Hoje, ela é casada, tem três filhos. Deus lhe deu saúde emocional, porque ela teve coragem de voltar no lugar das perdas e apresentar os fracassos ao Espírito Santo de Deus. E ele trouxe cura. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que ficou pelo caminho. eu não sei o que representam tropeços, falhas, quedas para você, mas hoje o Espírito Santo está te dizendo, volta para esse lugar e me apresenta. Eu quero fazer machados flutuarem na sua vida. Hoje, eu queria te convidar a viver coisas maiores com Deus, fazendo algo simples, algo que você pode lembrar e fazer quando sair daqui. Quando os machados quebrarem, quando os problemas ordinários da vida chegarem, os apresente ao Espírito Santo e você vai ver. O Deus que cuida do controle, o Deus que acha vaga no estacionamento, o Deus que faz a gente se encontrar, aonde a gente se perder, um Deus que tem poder para fazer machados flutuarem. Hoje, eu queria orar por você e te desafiar a pôr isso em prática e a viver o sobrenatural de Deus na sua vida em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus falou com você, mas se hoje você quer dizer assim, Deus, eu quero, eu quero me comprometer contigo, eu quero apresentar os meus machados quebrados, eu quero sim apresentar o ordinário da vida ao Espírito Santo e viver o extraordinário de Deus. Se Deus falou contigo de alguma maneira, fique de pé no seu lugar, deixa eu orar por você agora, pedir que Deus te abençoe, que Deus te visite, que Deus derrame graça, que Deus derrame poder sobre a tua vida agora. Feche seus olhos, isso, feche seus olhos, levanta as mãos, faz perdão, abre os olhos, senão você não vai ver como eu estou fazendo, faz assim com as mãos, feche seus olhos agora, isso, agora você vai falar assim, Espírito Santo de Deus, eu quero te entregar os meus machados quebrados, o ordinário da vida, os lugares que eu me perdi, se revela a mim, eu quero a tua orientação, eu quero te seguir, eu quero te obedecer, agora, de forma específica, apresenta aí, se tem algum machado quebrado, você quer colocar dentro do Senhor, apresenta, o problema passou, não tem problema, apresenta agora, nós vamos orar por isso agora, pelo teu machado quebrado aí, apresenta, eu não sei o que é, mas eu creio que Deus vai fazer algo tremendo aqui, Deus vai curar pessoas aqui, Deus vai visitar gente hoje nesse lugar, vai, querido, eu quero me juntar aos meus irmãos, e assim como Eliseu orou pelo machado quebrado do amigo, eu quero orar pelos machados quebrados dos meus irmãos aqui, alguns Deus não sabem resolver situações em casa, alguns pai, não sabem resolver situações do trabalho, Senhor, outros caíram, fracassaram e não querem voltar nesses lugares, foram machucados e tem medo de enfrentar essas dores, mas eu quero pedir que em nome de Jesus, o Senhor tome das mãos dos meus irmãos agora, esses machados quebrados, e que eles possam ver o Senhor cuidando daquilo que eles não sabem resolver, eles recebam orientação do alto, que eles tenham experiências do teu poder, que eles desenvolvam a fé nos seus, que sim pai, o Senhor cure, restaure, renove, os dê força para enfrentar lugares difíceis, mas que o teu nome seja exaltado na vida dos meus irmãos, nos ajuda pai, a experimentar os problemas ordinários, ao Espírito Santo, a recorrer primeiro ao Senhor, e que sim, o Senhor seja aquele que nos guia, o nosso maior conselheiro, o médico dos médicos em nossas vidas, repara, restaura, conserta, renova, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém, dá um abraço, é uma salva de palmas ao Senhor, dá um abraço quem está do seu lado, diga, ah, você é uma bênção, Deus vai te abençoar, amém, 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 Amém.